Baseado no canal Tati, o link do canal dela tá aqui embaixo, ela tem um quadro chamado Você Escorre. E baseado, tipo inspirado, ou melhor, copiado do canal dela, porque eu tenho muitos livros pra ler ainda, só que eu não sei qual eu leio, eu fico um pouco em dúvida, não sei qual resenha vocês querem, por isso eu fiz o Você Decide. Ah, você só falou com uma palavra? Exatamente, pra não ficar uma copa exata. Mas eu tô falando que eu meio que me inspirei nela. E eu vou dar pra vocês aqui quatro títulos, e vocês vão ter que colocar aqui nos comentários qual vocês querem que seja o próximo resenha, né? O próximo resenha não, o próximo livro que eu vou ler, né? E eu resenho mais pra frente. O primeiro livro é esse, Viagem da Minha Terra, do Almeida Garrati. Garrati. Eu ganhei esse livro aqui da minha coordenação, da minha escola lá, e eu não li ainda. Meio que parece ser super interessante. E tá aqui ainda. Então esse aqui é o primeiro livro. O segundo livro é o Simplesmente Anda. Eu ganhei esse livro aqui numa cortesia no Scooby. Sei que esse livro é pra meninas, mas eu ganhei no Scooby e não li ainda, que curioso. Se você quer ver isso aqui, comenta aqui embaixo o número 2. Agora, esse aqui, que é a minha série, que é a série Feios, né? Eu comprei os quatro livros, mas ainda não li, eles estão nem abertos direito. Só o cheiro é muito bom. E tá aqui esse livro aqui, faz um tempinho, eu já ainda não peguei pra ler. Mas eu pretendo ler logo esse livro. Se quiser escolher esse, você coloca o número 3, ou Feios, ou sei lá. Você vê, dá um início de vida que é esse aqui. Ou o terceiro livro de Nárnia. Você já leu o primeiro e o segundo livro, Daniel? Li? Mas como assim não tem resenha? Eu já gravei as resenhas, já editei. Está no meu computador já as duas resenhas dos meus livros de Nárnia. Só que eu não tenho tempo ainda de postar. Mas eu vou postar sim logo logo as primeiras resenhas de Nárnia. E eu não sei se eu leio agora o terceiro livro de Nárnia. Se vocês querem, você coloca Nárnia 3. Eu só vou ler por enquanto o livro 3, mas pra frente o 4, o 5, o 6 e o 7. Recapitulando. 1. Viagem da minha terra. 2. O Simplesmente Ana. 3. Feios. 4. Nárnia. O livro 3 somente de Nárnia. E é isso. Comenta aqui embaixo qual você quer que eu leia agora. E não se esqueça de clicar em gostei aqui no vídeo. Clique em gostei, por favor, ajuda muito. E se inscrever no canal. Até a próxima.